Estamos no Zoom com Fábio, Douglas, Rodrigo, Beca e muitas pessoas amáveis que estão chegando. Sim, estamos nesse Zoom com todas as pessoas amáveis que estão chegando aí. Douglas, Rodrigo, Beca, Cass, eu, Fernanda, Leide, Sônia, Luciane, Cecília, Ruth e quem mais está vindo ainda? Ruth e Correa! Sim! Você sabe, essa coisa com a porta de placa de Denise é muito interessante. Porque o que se nós nos acordamos com uma placa de placa de todos os dias, como uma placa de placa de todos os dias, onde nós poderíamos escrever o que é você. Nesse dia, certo? Então, essa imagem da parede em branco ali da Denise é uma coisa bem interessante. E se a gente pudesse acordar todo dia como se fôssemos uma parede em branco, um quadro em branco, onde pudéssemos escrever tudo novo no dia novo dia? Nós temos tantas definições de quem somos e, sabe, o que precisamos fazer e o que deveríamos fazer, certo? E o que se nós apenas acordamos e fomos, tipo, sem os Alzheimer's, sabe o que eu quero dizer? O que se não tínhamos que ir para Alzheimer's para ter uma placa de placa de todos os dias? Porque a gente tem tanta definição de que somos, tudo o que temos que fazer, e como seria se não tivéssemos nada disso? É claro que se não fosse Alzheimer também, né? Sem o Alzheimer, você acordar todo dia e ter esse quadro em branco para você começar tudo de novo. Sim. Você sabe, eu quero dizer, tudo é uma escolha, certo? Sim. Quer dizer, tudo é uma escolha, não é? Sim. E eu sempre me pergunto o que eu estava pedindo quando isso aconteceu ou apareceu na minha vida. Sim. E então, você sabe, os dois dos meus pais tinham demência. Minha mãe tinha Alzheimer's por 10 anos. Meu pai tinha outra forma de demência. E eu estava me perguntando, então, o que é essa escolha? O que é isso que eles estavam tentando escapar de? Ou não estavam interessados em ter uma coisa que foi parte da sua vida? E o que é que nós pudemos escolher isso sem ter que criar o drama, trauma ou doença? Então, os pais da Cass, ambos tiveram alguma forma de demência. a mãe dela teve Alzheimer's por 10 anos e o pai dela teve outra forma de demência. E o que escolha é essa que fazemos que leva a esse tipo de coisa? E se pudéssemos escolher algo que não passasse por esse trauma e drama, que não envolvesse doença ou algo desse tipo? Sim. Muitas vezes, nós estamos pedindo alguma excitação em nossas vidas ou alguma mudança. E nós causamos essas, você sabe, huracanes em nossas relações, em nosso negócio, certo? Nós causamos todo esse drama e trauma para obter o mudança. E o que se pudéssemos fazer de uma maneira diferente? Então, muitas vezes nós pedimos mudanças em nossa vida e de repente vem esse furacão de coisas que acontece em nossos negócios, nossos relacionamentos. Porque estamos buscando um pouco mais de empolgação e excicamento nessa vida. Mas e se pudéssemos ter todas essas mudanças sem o trauma e drama? Sim. Todos têm um pedaço de papel em branco ou uma parede branca perto deles agora? Todos têm um pedaço de papel em branco ou uma parede branca? Sim. O que se pudéssemos tomar um momento, certo? E, você sabe, nós vamos contar para três. E o que se todos nós escolhemos isso, certo? 10 segundos. E se pegarmos um momento agora, tirar um momento e, contando até três, aí uns dez segundos, e pegássemos esse papel em branco? Então, nesse papel em branco, nessa parede em branco aí, vamos escolher o que gostaríamos, adoraríamos que tivéssemos em nossa vida. hoje, sem todo o passado, sem todo o trauma e drama do passado. E, com obrigação. É obrigada. E sem as obrigações também. E sem as obrigações também. E sem as obrigações também. O que gostaria de escrever na sua folha hoje? O que você gostaria de escrever na sua folha hoje? Que imagem que você gostaria de ver? Que vibração que você gostaria de ver? Que vibração que você gostaria de ver lá? Que ia espelhar quem você é? E em todos os lugares em que estamos duplicando, imitando e mimetizando, em todos os lugares em que estamos duplicando, imitando e mimetizando, e em todos os lugares em que estamos imitando e mimetizando, duplicando pessoas, personagens ou comportamentos que nem sequer são nossos. Podemos destruir tudo isso? Podemos destruir tudo isso? Sim. Podemos destruir tudo isso? Sim. Right and wrong, good and bad, pocket pod all night, short boys and beyonds. Esse mundo está pedindo por nós. Esse planeta está pedindo por nós. Esse planeta está pedindo por nós. E muitas vezes nós ficamos tão perdidos no fazer e na carga elétrica que está aqui que esquecemos o que é isso. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos no fazer e nessa carga elétrica que esquecemos o que é isso. O que está faltando, o que se requer e o que estão desejando somos nós. É você. É você. É eu. É você. Sim. É tudo que não nos permite honrar isso, certo? Honrar quem somos. E ser, eu quero dizer, fiel a quem somos. O que é a nossa vibração. É, certo? Então, tudo que não nos permite honrar quem somos, a vibração que somos. Sim. Eu diria até ser fiel a quem somos. Sim. Sim. Podemos deixar isso, soltar isso? Sim. Nós não temos que destruir tudo e não criar tudo. Só voltamos para nós. Não precisamos destruir e descrear, só deixar que isso não se transforma. Então, o que é você? Como é você? Quem é você que o mundo está esperando? E é para isso que eu gostaria de convidar vocês hoje, é interessante começar o Zoom dessa maneira, não é? Obrigado, Denise. Obrigado, Denise. Obrigado. Eu acho que nós queríamos falar um pouco sobre os 7 passos para a comunicação flutuosa, e isso é o que é sobre a comunicação flutuosa. Você sendo você, já está flutuosa. Então, como hoje nós vamos falar sobre os 7 passos para a comunicação efetiva, tem tudo a ver com isso, porque você, sendo você, é efetivo. Sim. Não há outro outro, efetivo, mas também impecável, e autêntico, e perfeito. Sim. Nós, sendo nós, somos perfeitos. É isso aí. Nós, sendo nós mesmos, somos perfeitos. É isso aí. Imperfeição não é possível quando você é você. Imperfeição não é possível quando você é você. Sim, certo? Eu acho que um cara escreveu um livro assim também. Eu acho que tem um cara que escreveu um livro assim também, sendo você mudando o mundo ou algo assim. Sim. Mas, quando nós estamos comunicando desse espaço, de nós, então nós não estamos tentando ser ninguém mais. Mas, quando somos nós mesmos, nós estamos comunicando e estamos com o coração do planeta em nossas mãos e em nossas línguas. Sim. Eu quero dizer, e muitas vezes nós ficamos ocupados, certo? E um dos exercícios que eu tenho nos sete passos é apenas para se conectar com você. Como, coloque sua mão no seu pulso e encontre seu ritmo, seu ritmo. Então, um dos exercícios que a gente faz nos sete passos é se conectar consigo mesmo. Quer dizer, você coloca a sua mão no seu pulso aqui e descubra o seu próprio ritmo. Maurício, você está dirigindo, então não faça isso. Você pode tentar isso aqui. Ei, bebe. Tente isso aqui. Faça isso aqui. Não faça isso aqui. Nós não queremos você. Maurício, você está dirigindo, então não tenta fazer isso. Pode deixar assim e deixe o que a gente faz aqui. Tente isso aqui, no pulso aqui. Isso vai ser bom. Tente aqui no meu pescoço para ver como está o seu pulso. Sim. E apenas, boom, 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 boom. Então, a forma que você pulsa, a forma que o seu ritmo, é um ritmo que a Terra ama. Então, o mais que você está relacionado com isso, o mais ou menos, e o mais resonante que você está com esse ritmo. Então, essa maneira que você pulsa, esse ritmo de pulsação, é o que a Terra quer, que ela deseja. Então, quanto mais você está na sintonia desse pulso, mais você está sendo você. E é algo que as outras pessoas podem se conectar com isso. Porque há interferência quando você não está conectado com isso. É como o rádio, certo? Não está em sintonia. É como... É como... Você sabe? Não está em sintonia. Então, quando você está... ...claramente vibrando... ... 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 E é algo que as pessoas podem se conectar. Porque é como se fosse uma sintonia de um rádio. E se você não está na sintonia certa, tem todos aqueles... ... ... ... ... ... ... ... ... na sintonia normal, na sua sintonia, no seu ritmo, é uma sintonia perfeita. E daí as pessoas podem se conectar e sintonizar com você, o universo pode escutar e perceber uau, o que é isso? E vamos nos conectar também. Então, todos os pontos de vista e definições que nós temos sobre o que é isso para nós que não nos permitem reconhecer quando estamos sendo isso? Então, todas as definições que temos sobre o que é isso para nós e que não nos permitem reconhecer quando estamos sendo isso? Mesmo que isso apareça de uma maneira bem diferente do que esperamos? Podemos destruir e descrear tudo isso? Right, run, good, bad, all nine, pod, pox, short, poison, me on. Às vezes pode aparecer como... Miau, miau, miau. Às vezes pode aparecer como... Like you want to roar like a lion. As vezes pode aparecer como... Um rugido, como se você estivesse rugindo como um leão. Would you be willing to allow your vibration to communicate with the world in the way that it knows that it's possible? Is it possible? Would you be willing to vibrate in communication with the world in the way that you know that it's possible? Yeah. Because, you know, how your... Ah, or miau can contribute to something, or someone, or business, or project, or your animals... You can't think that out. It's just a vibe, you know? Porque a maneira como seu rugido, ou seu miau, pode se conectar com as coisas ao seu redor, é algo que você não pode pensar. É só uma vibração. That is your... That's your treasure. Isso é o seu tesouro. That's... And what if it didn't have to be a hidden treasure? E se não tivesse que ser um tesouro oculto? Would you be willing to uncover the treasure of you? Eu estaria disposto a revelar esse tesouro que é você? The richness of you, the riches of you. A riqueza que é você e as riquezas que você é. Yeah. And when we... We're doing the two days of dancing with riches, and that's what that's about. Allowing you, first, to discover and allow your voice to come out, your communication, your ease, right? All of them. And then, how to dance with the riches of your vibration with everything and everyone around you. But recognizing and seeing where and how you can actually help out and guide and contribute to all kinds of things, even if you've never done it before. Your unique vibration is going to contribute something and grow that in a way that no one else can. Yeah. We can all plant a tree. Todos podemos plantar uma árvore. Todos podemos plantar uma árvore. tree, the planet, but the way you go about it may be scientific research. The way I go about it may be going into the soil. The way Rodrigo goes about it may be talking to people who are not taking care of the trees they already have. You know? It's different. And it's so much richer when you're enjoying your life. And it allows you to dance with the riches of your life and of this planet that we chose to be here now. E nos permite dançar com o seu ritmo e as riquezas desse planeta, porque escolhemos estar aqui agora. Sim. E agora, agora, há tantas possibilidades, e nós só temos que escolher. E nesse momento, há tantas possibilidades, e nós simplesmente temos que escolher. Eu não sei sobre você, mas eu estou pronto. Eu não sei vocês, mas eu estou pronto. Sim, eu estou pronto, e é por isso que eu estou aqui. Estou pronta, é por isso que eu estou aqui. Eu estou grata por tudo que eu já recebi, e estou muito grata por tudo que eu já recebi, e estou muito pronta para dar de volta agora. Nós estamos fazendo Tales from the Golden Planet, e isso é realmente sobre... Às vezes, nós não podemos ver quando estamos muito perdidos nessa realidade, Então, isso é realmente sobre conectar também, de cima, e ter uma visão dessa realidade, e como e onde estamos sendo chamados. Então, nós também faremos as histórias do planeta Dourado, porque muitas vezes estamos tão conectados com essa realidade, que não percebemos, Mas isso seria um convite de percebermos, ou de sabermos, onde estamos sendo chamados, qual área, qual região geográfica, que podemos ser a contribuição. Sim, nós podemos ter algumas perguntas, mas eu só quero dizer, eu amo esse planeta, e eu amo... Eu amo as pessoas nesta planeta, e eu sei que, juntos, nós podemos criar uma realidade diferente aqui. Absolutamente, podemos ter perguntas, mas eu amo esse planeta, adoro esse planeta, e eu estou aqui, e tenho certeza que, absolutamente, podemos criar algo juntos nesse planeta. É hora? Chegou a hora? Sim. Então, qualquer contribuição que nós podemos fazer para levantar essa energia no planeta, vamos fazer isso. Então, qualquer contribuição que pudermos ser para despertar essa energia no planeta, vamos fazer isso. Uau! Bom dia! Obrigada! Eu estou acordando! É hora de acordar! Sim, 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 obrigada! Sim, obrigada! Obrigada você pela oportunidade de contribuir! Sim, é hora de acordar! Que maravilhoso! Talvez eu estou triste... Você até fez! Sim! That's good because a lot of places don't have enough water so if you can go there and cry you're contributing to the earth Yes, there is a question for you to tell a little more about the golden planet Yeah Cass, can you talk a little bit more about the golden planet? You know, the class that I do is called Tales from the Golden Planet because it's a story and it's in the reference material of AXS but when I started with AXS it was actually part of the Foundation Manual So, the class is called Tales from the Golden Planet because in fact, they are stories that you have in the reference material and when the Cass started with AXS it was actually part of the Manual of the Fundamentals Right, and I remember I taught my husband the Foundation Class when we were on vacation in Australia because he was going to attend he did attend with me the three-day body class with Gary and Dane but he, of course, had to do the Foundation first, right? So, I taught him I facilitated him alone And it's a long story we'll translate it and hand it out in the class it's a story and after a while he was like ok, I get it I get it I get it I need to receive be know, be and receive everything I am I get it ok? Enough And what the Tales from the Golden Planet is about and because so many people get it it's really fast to destroy and uncreate everything that stands in the way from us being the infinite beings we are somehow in the class it's really fast it goes really fast that part So, with regards to the stories of the Dourado Planet, there are things that allow you to make an advance very fast especially what is preventing you to access the infinite being you are and the space of the class allows you to make it very fast You know, you guys know that, right? Sometimes you're not feeling that well and you're like, oh, I got this problem and oh, I got this headache but the moment somebody says hey, I need your superpowers you're like, okay, I'm ready and you're like, what happened to the headache? No, no, forget that VUM! I mean, we're so quick to get over them when we're when our superpowers are requested, right? and are called upon yeah, so we're just doing we're doing a two-hour class, I believe evening class but there is a full-day class also but even in the evening class we just um we and we get the energy of everything that stops us from accessing those powers that we had on the golden planet and get all that Yeah, and then as humanoid what we do is we're like, we don't have to go through that period of adjusting we immediately go into the space of where we're willing to go and go to the space of where we're willing to do it. para contribuir a algo muito diferente que não existe com essas limitações em lugar. E a toda classe, juntos, vamos além dessa realidade e traz alguma deliciosa para essa realidade. Isso é muito? Não. Então, na classe, a gente vai de uma maneira bem mais rápida porque a gente não precisa passar por estágios, de repente você vai diretamente acessar esse poder e a gente vai ter lá umas coisas bem deliciosas que nos permitem ser todos esses poderes. Nós acessamos algumas dessas coisas. Nós acessamos todas as possibilidades que estão além dessa realidade e vemos quais são prontos para ser trazidos e ativados aqui agora. e vamos dizer o que está acontecendo. Nós vemos todas as possibilidades que estão além dessa realidade e a gente vê o que estaria pronto para ser trazido para cá agora. Eu sei que muitos de nós fazemos isso quote-unquote unconsciously like when we daydream or when we off sleeping that we're constantly tweaking this reality. I know that. And so what my, what I, my invitation... So you can, you can say that, sorry. Yes, thank you. So I know that many times a gente faz isso when we're dreaming of waking or when we're dreaming of something that we're touching on this reality. Yeah. Yeah. Did you have the guys from New Zealand in yet? Uh, no. They're coming this week. Okay. Because they came to my Golden Planet class in New Zealand. Yeah. And there's so many people. The people that show up in this class are people who are so willing and are here to create a different reality and introduce and invite a different reality in this reality. So people who show up, they showed up at the class, you know? And there are people who are already doing that, but doing it alone is not what's going to change this reality and this planet. We're not here to be alone. We never are alone. So we are doing it together in the Tales from the Golden Planet class and that exponentializes what's possible. Good. But you know I understood. He can translate. Go ahead. Translate. Thank you. I was just saying to the facilitators of New Zealand that are coming here to São Paulo this week that they also did this course on the Histories of the Planet Dourado and the people that go to this class are people who come to this class and then they will make a difference and they are people that have this connection and it's something that is not done individually. It's a work in conjunto. Quanto more we are, more we can access this space, more we can make a difference. and so, and identifying what it is that there's an opening for now on the planet. Like, because when we have access to all of our knowing, we see everything that's possible. But just because it's possible does not mean that there's an opening for it. And how many times have things been forced upon us before we were actually ready to receive them? So that's not a kindness to us, nor is it a kindness to the planet. So this is about the kind yet potent changes that are ready now. And how many times have we been forced to do things that were not the time for us yet? So this class has to do with the kindness and the power of what it is possible to be and have on this planet now. And I don't teach this class. It's not a teach class. We all contribute to this class. This is not, the class is actually not a class. It's a gathering. And it's like, you know, that's what access is about, facilitating you to access your knowing. This particular class, for me, has a, has a, has a, um, has a target. This class, in particular, for me, has a target. Yeah. And the target is, um, introducing new energies, um, in this reality, um, in a, um, very specific, direct, um, yet, non, um, dis, non, uh, volcanic or earthquaking way. For me, o alvo dessa, dessa classe, é trazer mudanças, não de uma maneira linear, mas de uma maneira mais, uh, bondosa, suave, não de uma maneira volcânica. Yeah, and there's just two things I wanna say about this. Uma coisa que vem para mim agora é quanto das erupções, dos tsunamis, das erupções volcânicas que causam muita morte é porque alguém está forçando uma mudança no planeta, ao invés de reconhecer quando está pronto para isso, sabe? Quanto é isso? E provavelmente não estaríamos tendo essa conversa se as pessoas no Zoom não estavam prontas para convidar uma mudança mais gentil. Então nós provavelmente não teríamos essa conversa se as pessoas aqui nesse Zoom não estivessem dispostas a convidar mais bondade para essas mudanças também. E é por isso que não há pré-requisitos para essa classe, porque a consciência não tem pré-requisitos. É por isso que não há pré-requisitos para essa classe, porque a consciência não tem pré-requisitos. E as pessoas vêm para essa classe, tem mulheres que trazem seus maridos que nunca fizeram classe nenhuma de AXIS e eles simplesmente disseram sim porque eles acessaram a energia da classe. E o que eles estão dispostos a saber sobre os conhecimentos da classe, sobre os tecs, é algo que eles acessam a saber sobre os conhecimentos da classe, sobre os tecs. acessam rapidamente e levam isso ainda além. E é bem feito outra classe de artes ou não? Uma mulher veio e ela disse, no começo da intro, ela disse, sabe, eu percebi que eu era capaz de ver o futuro, mas eu vejo quando as pessoas morreram e eu pensei que eu estava causando isso, eles morreram, então eu cortei essa habilidade, porque eu não queria ser a pessoa causando isso. Eu quero dizer, e ela não tinha feito nenhum acessor ou qualquer coisa, qualquer coisa, não mesmo espiritual, ela só veio com isso, sabe? É tipo, sim, é legal. Uma mulher chegou para uma classe introdutória e logo nas primeiras horas ela disse, sabe de uma coisa? Eu percebi que eu tinha a capacidade de ver o futuro e prever quando as pessoas iam morrer. E porque eu achava que eu estava tendo alguma influência com isso, eu cortei essa consciência. E era uma pessoa que não tinha feito nada espiritual, nenhuma classe de artes, nada disso ainda. Então, tudo o que nós temos permitido para nos permitir bloquear a nossa capacidade infinita, a verdade. É hora de ir além do véu da ignorância? É hora de ir além do véu da ignorância? Temporário. Temporário. E da pequena. E dessa pequenícia. E dessa pequenícia. 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 Sim, algo assim. Pequenícia. Pequenícia. Oh, não me enxergue. Oh, 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 oh. Oh. É hora? É pequenícia. Não me incomodes. Oh, oh. Será que chegou a hora? Então, vamos só expelir essa energia. Não vamos nem colocar um número dela. Qualquer som da sua vibração agora. Seja qual for o som da sua vibração agora. Muitos de vocês têm o seu microfone de silêncio. Então, dê-nos isso mesmo em silêncio. Eu quero dizer, mesmo com o seu microfone de silêncio. Apenas deixe-se de sair. E apenas... Então, mesmo com o microfone no mudo, deixa esse som sair agora. Dá esse som para o universo aí. Ah! 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 e você não tinha essa energia, essa resposta não teria surgido. Então, obrigada. Obrigado, pessoal, porque se vocês não estivessem aqui, se vocês não fossem essa energia, essa resposta não surgiria. Então, obrigado a vocês. Vamos perguntar se a classe pode ser... Isso vai para as pessoas que estão ouvindo agora e aquelas que vão ouvir no futuro, porque não tem tempo, não existe tempo. Essa classe vai ser disponível online também? Sim. Essa classe também pode ser feita online, como alguém tinha postado a pergunta ali. Beca, nós temos uma boa internet lá, certo? Beca tem uma internet boa lá, né? Tem. O Cass, o Maurício está perguntando se vai ter a classe inteira, porque a gente só tem marcado, na verdade, a introdução. Não tem uma data para a inteira. Vai ter a inteira, sim ou não? Ok, eu posso translate this. Quem está perguntando se vamos fazer a uma-day class ou apenas a uma-day class? Ou apenas a uma-day class? Ah! Isso é literal! Você é incrível! O que pareceaging pra próxima? Não, mas acho que deixa conversar as uma pergunta. A Bomção não, até falando. Um... A boad Velho, quero dizer o canal. que eu sei que podemos, não é sobre números, é sobre a composição de energias, certo? Então, coloque a vibração para que essas energias possam aparecer, e nós faremos uma aula de aula full-day, com o pléjá. Pléjá! Sônia tem uma pergunta. Sônia tem uma pergunta. Sônia tem uma pergunta. Obrigado, Douglas Rodrigo. Obrigado, Ricardo. A tela de nós três aqui estamos na parte de cima. Ela disse que nós somos os chefes. Sônia, você quer falar? Quer digitar? Sônia está sem voz. Deixa eu ver se... ... 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 Eu sempre me sinto que a questão de porquê está procurando o dedo para a culpabilidade. Então, o porquê está sempre procurando uma resposta? E o porquê está sempre buscando uma resposta? E se você tiver uma resposta, o que você vai fazer? Então, eu sugeriria uma pergunta que, na verdade, leva a outras perguntas. Certo. Então, essa criação, essa fase da criação, está se transformando ou chegou ao fim. O que é isso agora, então, que pode começar ou que pode se abrir para você? Agora que essa fase ou esse ciclo se completou. Agora que essa fase ou esse ciclo se completou. Sim. Então, o que é isso agora que as riquezas dessa experiência, certo? Que eu não teria capaz de fazer e criar agora, se eu não tivesse tido isso, se eu não tivesse tido isso como parte da minha caixa de experiência? Então, aonde eu cheguei com isso, que agora eu posso criar algo que eu não poderia criar, se eu não tivesse tido essa experiência? Então, por favor, usam isso, pessoal. Por que isso aconteceu? Porque isso, isso, isso e aquilo. Oh, ok. Obrigado. Isso é o porquê. Isso é o porquê. Isso é o porquê. Você está procurando uma, duas, três respostas e terminou, certo? Então, olha para isso, pessoal. Quando vocês fazem o porquê, a pergunta porquê, você vai ter, ok, porquê é isso? Por causa disso, isso e aquilo. Então, você tem a sua lista de respostas. Mesmo uma pergunta tão simples como, uau, o que é isso? Você pode fazer uma pergunta tão simples como, uau, o que é isso? O que se trata disso? É algo que está se preparando para mudar aqui? É algo que está se preparando para mudar aqui? E eu absolutamente amo essa pergunta, quando algo assim aparece, certo? Eu absolutamente amo essa pergunta. O que é isso que eu estava pedindo, que isso está aparecendo na minha vida? É, tipo, incrível. Eu amo, eu absolutamente amo essa pergunta. O que é isso que eu estou pedindo, que permitiu que isso aparecesse na minha vida? É fenomenal. Então, a verdade, você estava pedindo mudança? A verdade, você estava pedindo mudança? A verdade, você estava pedindo mais expansão? A verdade, você se conhece o suficiente para saber que se as coisas estivessem indo no mesmo ritmo, da mesma maneira, você já estaria entediada? Para mim, eu tenho que te dizer, a criação que está aparecendo recentemente é muito diferente. Para mim, o que eu posso te dizer é que a criação que tem surgido ultimamente é algo bem diferente. Eu estou escolhendo, assim como no início da conversa de hoje, eu estou escolhendo me honrar com pessoas bondosas. Amando pessoas. Pessoas amáveis. Sim. E é por isso que eu estou dizendo sim para essa criação, com esse grupo que me convidou para estar lá, que é uma energia diferente. das criações com que eu me envolvi no passado. E essa é a clave para criar a vida que você deseja, para dançar com suas riquezas. É saber a sua vibração e ver quem está compatível e o que está compatível com você. E eu entendo que às vezes é mais fácil dizer do que fazer. Mas se parece atraente para você. Mas se parece atraente para você. E você faz a demanda. Eu quero mais disso na minha vida. Eu gostaria desse tipo de alegria e glória. Isso é o que a alegria e glória é para mim. E eu quero mais dessa facilidade, alegria e glória na minha vida. Porque isso que é facilidade, alegria e glória para mim. Acesse a sua vibração. Ok. Acesse a sua vibração. E o universo pode te encontrar. Oh, lá ela está. Isso é o que ela está pedindo. Ok. Bum. 10 pessoas. Bum. 10 milhões. Bum. Aí o universo pode te encontrar. Ok. Ali está ela. É isso que ela quer. Então tá. Bum. 10 pessoas. Bum. 10 milhões. Step 1. Primeiro passo. 2. 10 milhões de euros. 2. 2. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 6. 100% 6. 7. Sim, como eu faço para conseguir esse screen para realmente ser essa energia de transformação agora? Então, a verdade, você está fazendo isso? Então, a primeira coisa, Sr. Tobias, é reconhecer, reconhecer, reconhecer e desacelerar, eu ia dizer um palavrão agora, mas eu não vou dizer, desacelera um pouco aí. Sim, porque milagres não estão no horário de tempo, porque milagres não acontecem conforme o tempo de relógio, a mágica não está no seu relógio. Então, se você desacelerar, você vai ver o milagre em cada molécula que está tentando correr atrás de você, mas você está indo tão rápido que elas não conseguem te acompanhar. Então, em todos os lugares em que estamos, onde está a consciência? Onde está a consciência? Onde está? Onde está? Onde está a consciência? Onde está a consciência? Eu devo ir, tenho que ir, tenho que ir! E aí você vai se mover tão mais rápido além da velocidade do espaço. Sim, é legal. Sim, legal. Ótimo! Incrível! Sim, legal. Bem, só um pequeno têster. É só uma introdução, só para pegar o gostinho. Pegue suas barras, mano! Pegue suas barras! Prepare-se! Eu preciso! Obrigado! Mano, eu estou cozido! E aí tem uma croquinha! Eu vou para Portugal amanhã. Vado em Portugal. Oh! Vou para Portugal amanhã. Ou uma semana. Caso vai ficar uma semana em Portugal. Sim. Como vai ficar melhor? Como vai ficar melhor, certo? Só para ter divertido. Sim. Sim. Não tenha muito divertido, ok? Vai lentamente. Só para ter divertido. Ok. Só para ter divertido. Você sabe, garota, eu só quero ter divertido. Oh, garota, eu só quero ter divertido. É tudo que eu realmente quero. É tudo bom. 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 e seu corpo hoje, por favor, mesmo se for respirar na consciência e na gratidão. Me amo gratidão. Gratidão, bagnão, bagnão. O que é gratidão, tem? Eu amo. Gostei. 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 Tchau, bebês. Que energia maravilhosa. Que energia maravilhosa. Que energia maravilhosa. Que energia maravilhosa. Sim, vamos falar com você em breve. Sim. Ok, então, gratidão a todos, pessoal. Conversaremos em breve, então. Tchau. Tchau. Tenho todos uma semana maravilhosa. Semana maravilhosa. Tiena de gratidão. Tiena de gratidão. Gratidão, tchau, 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 tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto